Pessoal, estamos de volta, estamos ao vivo, estou do lado de Elson Sá aqui, meu amigo de quanto tempo, hein? 50 anos? Opa! Uns 50 anos já, ó. 50 anos, né, Eitor? São 50 anos que a gente está junto aqui. Desde que você era estagiário na Vale. É, e tempo bom. Deixa eu colocar esse microfone, o Elson aqui. Nós estamos aqui na PAI, acompanhando a inauguração da piscina. E o Elson é pai de um garoto especial. Passa quantos anos? 24. 24 anos? 24 anos de muita luta, de muito trabalho. Mas de muito reconhecimento também, porque na realidade, como a presidente falou ali na inauguração, só cuida de especial, pais especiais. É uma pergunta que eu ia fazer para o Elson, eu vejo no olhar dos pais, das crianças especiais, algo diferente. Às vezes a gente até mesmo como político, como você, a gente é criticado, mas as pessoas não sabem o que é esse anjo que Deus colocou na vida da gente, né Elson? É, na realidade você, com todas as dificuldades, é um aprendizado diário, onde você tem que estar sempre atento, porque eles não têm a facilidade da comunicação que o outro filho tem. Sentiu uma dor, então a gente tem que estar sempre atento às mudanças de efeito deles, para você descobrir. O que está acontecendo? O que está acontecendo. Então, é muito bom você ter esse tipo de feeling para você poder dar uma assistência maior. E graças a Deus, o Tales, ele é uma glória em nossa vida. Amém. Nós temos três filhos, os dois irmãos, um mais velho e a menina mais nova, nos ajudam, nós já preparamos eles desde novo para cuidar do Tales, porque a Maria Raimunda falou também que nós um dia vamos passar, então os filhos têm que cuidar, né, e têm que cuidar. E é muito bom. Trazendo aqui hoje para esse benefício que volta a funcionar na PAI, o Tales hoje a gente agradece a Deus. O seu desenvolvimento é fruto do trabalho de fisioterapia. Que bacana. De hidroterapia. De vir, de fazer. De vir, porque ele tem muitos anos que ele faz e hoje a fisioterapeuta que cuida dele é a Aline. Além do profissionalismo dela, o carinho que ela tem com ele, isso ajuda muito no dia a dia. E eu tenho certeza que a piscina vai voltar a trazer esse benefício para a clientela, a PAI. E também foi disponibilizado, parece que eles vão fazer convênio com outras entidades, com a vida ativa. É bom que a sociedade saiba que tem uma piscina dessa aqui. E pode usar, né? E pode usar. Então eu vim aqui hoje por dois motivos. Primeiro, trazer um abraço do deputado Nozir, porque ele não pôde vir. E ele é um deputado que está sempre presente às entidades. E aqui em Itabira não é diferente, na entidade a PAI não é diferente. E também para prestigiar esse trabalho muito grande que a diretoria fez. Esse esforço para voltar essa entidade a funcionar. Mas eu que agradeço a oportunidade. Agora, eu que agradeço você, Elcio. Mas para a gente fechar o seguinte, como pai de aluno, é prazeroso para você saber que você ajudou a buscar dinheiro para colocar nessa piscina. Recurso. Porque não é fácil vir recurso. Eu estive lá em Brasília, tivemos lá. É muito difícil. Agora, eu sei que você se empenhou, que o gabinete se empenhou, que se você se empenhar, para que a gente pudesse ter esse benefício aqui hoje, né? Na realidade, os recursos, eles estão a nível federal e a nível estadual disponíveis. Agora, depende da organização da entidade, depende do político querer atender a entidade. E depende também da sua assessoria. Se empenhar. Se empenhar. Bacana. Se empenhar. Então, esse empenho não foi só com a pai em Itabira, foi com várias entidades em Itabira, com várias cidades da região. Bacana. Só uma paz, para você ter ideia, o deputado ajudou 11 apais da nossa região. Que bacana, né? 11 apais. Que bacana. E a nossa de Itabira, que é uma... Não é diferente. O Ailton está lá em Londres assistindo a gente. Manda um abraço por lá, né? Abraço, Ailton. Ailton, nós temos uma grande história. Você conhece, né? Eu conheço. O Ailton, uma vez, posso contar a historinha? Pode falar, está aí o Ailton. Vou contar a historinha do Ailton. O Ailton jogava no União. Perna de pau. Perna de pau. O time entrou com oito e deixou ele na reserva. E na hora que mandou ele entrar, ele estava procurando uma moeda dele, caiu dentro de campo. Abraço, Ailton. Deus que é bem. Você está lá do outro lado, um da assistida aí. Felicidade. Bacana. Gente boa. Ô, Elson, parabéns pelo trabalho. Agradece lá o deputado. E a pai é isso. Somos todos nós em prol do próximo, né, Elson? Eu quero deixar aqui no final um agradecimento especial a toda a equipe da pai. Bacana. Todos os funcionários, todos os diretores que são voluntários, todos os pais que na sua dificuldade ajudam a entidade. E fazer um chamado também, né, aquelas pessoas que ainda não tem nenhuma entidade que eles ajudam. Vem ajudar a pai. O dinheiro aqui, ele é bem empregado, a conta são prestada com muita transparência. E é isso aí. A pai funciona. Tem um filho de ajudar. Bacana. Tá aí, meu amigo, Elson Sá. Obrigado.